ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Violência e dor. Adolescente de 15 anos tem útero dilacerado ao sofrer estupro coletivo na zona oeste de Manaus. Dois suspeitos são presos e outros três estão foragidos. Em Presidente Figueiredo, menina de 13 anos denuncia o próprio pai por abuso sexual. Alunos e professores na capital interior recebem por videoconferência orientações sobre prevenção da gripe H1N1. Carnaval, agências bancárias têm horário diferenciado por causa do feriado. E hoje é dia de desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso no Sambódromo de Manaus. Isso e mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite pra você. No Tarumã, zona oeste de Manaus, uma jovem de 15 anos teve o útero dilacerado, depois de sofrer um estupro coletivo. Ela teve que passar por cirurgia para reconstrução do órgão. Segundo a polícia, cinco homens a violentaram. Dois foram presos e outros três permanecem foragidos. O crime foi dia 12 de fevereiro deste ano. Segundo a polícia, a jovem de 15 anos foi violentada durante quatro horas. Segundo a delegada, a adolescente de 15 anos estava a caminho da escola quando encontrou o Bruno, que é um vizinho dela. Ele a convenceu de levar até a casa dele. Lá foram encontrados umas quatro rapazes, todos fazendo uso de drogas. E foi aí que aconteceu o estupro coletivo. A menina teve que ser submetida a uma cirurgia e passou sete dias internada numa maternidade. E foi por isso que a polícia soube, porque a própria maternidade informou sobre o caso. Nós fomos notificados pela maternidade Moura Tapajós, que é quem cuida, quem presta o atendimento de urgência à vítima de violência sexual devido à gravidade das lesões apresentadas pela vítima, que chamaram a atenção tanto da equipe médica quanto da equipe policial. Daniel Lima, de 23 anos, foi preso na comunidade Parque São Pedro, no Tarumã. Já Bruno Evangelista, de 19 anos, foi detido no centro de Manaus. A família da vítima disse que não acionou logo a polícia por causa de ameaças de morte. Medidas de proteção foram tomadas para resguardar a vida da adolescente. Ficamos muito preocupados com a situação da vítima e estamos nos cercando de todas as providências necessárias para isso, inclusive transferência de escola, para que ela não fique exposta novamente a esse tipo de crime ou alguma represália. Os dois presos foram indiciados por estupro e a polícia agora busca outros três envolvidos. Dois são menores. E em Presidente Figueiredo, uma menina de 13 anos denunciou o próprio pai por abuso sexual. Ela contou que era violentada pelo menos um ano e que também sofria ameaças. Ney Chapiama tem os detalhes. Mariano, os estupros vinham sendo praticados há mais ou menos um ano, segundo a adolescente. O irmão menor da vítima teria presenciado um dos abusos, mas não teria contado nada a ninguém por medo. Além dos estupros, o pai também chegava a ameaçar a vítima caso ela contasse algo para alguém. Em depoimento, essa adolescente confessou que esses abusos eram praticados quando os pais ainda eram casados e que eles teriam se tornado frequente depois da separação do pai, da mãe e da menina, no qual os três, adolescente, o irmão e o pai passaram a dormir juntos na mesma cama. Na madrugada do dia 26 de fevereiro, esse pai teria despido a menina e praticado o sexo com ela. Em seguida, no dia seguinte, ela teria contado para uma vizinha toda a situação que ela estaria vivendo há praticamente um ano. A menina foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde ela passou por um exame de conjunção carnal que confirmou os abusos. O caso já está sendo investigado pela 37ª Delegacia Interativa de Polícia do município de Presidente Figueiredo e também está no Conselho Tutelar. A primeira grande obra anunciada pelo governo Bolsonaro para a Amazônia, a extensão do linhão de Tucuruí, de Manaus até Boa Vista, vai enfrentar uma batalha judicial. O Ministério Público Federal quer mais tempo para discutir essa construção. A interligação Manaus-Boa Vista foi licitada em 2011, mas impasses judiciais no licenciamento ambiental impediu o início da obra. Agora, com a crise na Venezuela, o governo brasileiro anunciou ontem que irá realizar a construção em três anos, acelerando os processos de licenciamento. Do linhão de Tucuruí, que ligará aquele estado, o estado de Roraima, ao Sistema Interligado Nacional de Energia. Essa declaração preocupou o Ministério Público Federal. O órgão é o autor da ação que interrompeu a construção do linhão pela questão ambiental e agora quer entender as justificativas do governo para declarar a obra de interesse nacional. Só o projeto para a construção do linhão vai demorar dois a três anos, então qual é a emergência? Se vai resolver daqui dois ou três anos, que tipo de emergência é essa? Primeiro, é uma pergunta que se faz. E a gente já questionou, inclusive, a ANEEL e os órgãos do estado das alternativas. Pelo que nos... Alguns dados, que não sou especialista no tema, mas disse que a região norte, por exemplo, é uma das mais aptas à captação de energia solar. Dos 715 quilômetros de linhão até Roraima, 120 irão cortar a terra indígena dos Waimiri Atruari. A construção vai impactar a cultura dessa população, que já foi invadida na década de 70, com a obra da BR-174, a instalação da mineradora Taboca e a formação do lago da hidrelétrica de Balbina, que afetou aldeias e áreas de caça na reserva. Aproximadamente 2.100 indígenas Waimiri Atruari vivem atualmente na reserva indígena. E o que eles querem é ser ouvidos, como manda um protocolo internacional ao qual o Brasil é signatário. Toda a preocupação é que, com a instalação desse linhão, não voltam a acontecer cenas vistas no início da década de 70, quando cerca de 2.000 Waimiri Atruari foram dizimados em um conflito com o Exército. Serão 400 torres instaladas na terra indígena. Para cada uma, deverá haver um desmatamento de 20 metros para a formação da chamada área de servidão. Defensores da causa indígena também reprovam a forma como a obra será tocada agora. A gente vê isso como estratégia justamente para se esquivar da obrigação do governo brasileiro a realizar a consulta livre, prévia e informada aos povos afetados pelas suas políticas, conforme diz a Convenção 169 da OIT, que o Brasil ratificou. A seguir, alunos e professores recebem orientações sobre prevenção de combate ao vírus H1N1 nas escolas. É já já.